Falando em coisa boa também, o feirão do produtor rural lá em Candês do Jamari já tem ordem de revitalização assinada. A previsão da duração da obra é de 120 dias. O feirão do produtor rural é um dos principais espaços aqui de Candês do Jamari para comercialização dos produtos que vêm da agricultura familiar. A ordem de revitalização do espaço já foi assinada neste mês de janeiro e as obras já começaram. Trabalhava e quero também, tenho o propósito de continuar trabalhando. Desde que fez esse barracão aí, a gente está trabalhando aí, aí veio para fazer a reforma, aí só fez uma pintura. Aí passou, agora resolveu fazer uma reforma geral. O projeto contempla a melhoria de uma área de mais de 300 metros quadrados, com pintura, substituição da parte elétrica, troca do forro e iluminação. Ao todo, o investimento deve custar quase 200 mil reais. Segundo o governo de Rondônia, que apoia a realização da obra por meio do convênio com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, o prazo para execução dessas melhorias é de 120 dias. Gente, como é importante que realmente seja revitalizado esse espaço, os produtores, as famílias que dependem dessa economia rural, é muito importante. Então, esse espaço realmente vai ser muito bem-vindo. A gente vai continuar acompanhando até terminar e com certeza queremos mostrar essa matéria aqui logo, 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 já tudo pronto, tudo funcionando bonitinho.